Olá, meu nome é Raquel Ferreira Gonçalves, sou estudante da Universidade de Brasília e esse estudo tem como tema Funcionalidade de Idosas, Usuários da Estratégia de Saúde da Família do Instituto Federal. Esse trabalho foi conduzido por mim, orientado pela doutora Keila Cristiane Trindade da Cruz. Pois bem, o que é envelhecer? Segundo a Organização Mundial da Saúde, é um processo sequencial, individual, cumulativo e reversivo universal não patológico. Com um aumento crescente na expectativa média de vida, conforme o indivíduo envelhece, ele tem mudanças na estrutura e no funcionamento do organismo. E este convive mais tempo com as complicações advindas dessa etapa, como doenças crônicas não transmissíveis, advindas de vários fatores e hábitos ao longo da vida. A funcionalidade global é definida como a capacidade de gerenciar a própria vida e cuidar de si mesmo. As atividades do cotidiano necessárias para o cuidado de si mesmo são denominadas atividades de vida diária. São classificadas de acordo com a complexidade, em básicas, instrumentais e avançadas. As básicas é avaliada pelo instrumento Índice de Cates. São importantes para a auto-preservação e sobrevivência. Refere-se às tarefas necessárias para o cuidado com o corpo. Já as atividades instrumentais é avaliada pela escala Lawton-Broth. Apresentam maior complexidade, é um indicativo da capacidade do idoso de viver sozinho. Realizar tarefas relacionadas ao domicílio, como fazer compras, cuidar das finanças. Já as atividades avançadas são atividades individualizadas de difícil universalização. São atividades produtivas e recreativas sociais, como o uso da tecnologia, eventos religiosos, serviço voluntário. E essas avaliações são importantes para estabelecer o foco da intervenção geriátrica e gerontologia. Desse modo, é possível prestar uma assistência à pessoa idosa, estabelecendo o plano de cuidado, ações de prevenção e promoção da saúde, considerando suas especificidades. Metodologia. É um estudo descritivo, transversal e com abordagem quantitativa. A população de estudo foram moradoras na área de abrangência de duas unidades básicas de saúde da região de saúde de Ceilândia, localizada na Superintendência Oeste, em Brasília DF. Também é amostral, 66 idosos. Critério de inclusão. Sendo o sexo feminino, ter idade igual ou maior que 60 anos, morar na área de abrangência das UBS, e que tem a capacidade de responder às questões. Coleta de dados. Foi realizada entre setembro de 2019 e novembro, por equipe devidamente treinada quanto aos procedimentos de coleta e aspecto éticos. Foram abordados dados sociodemográficos, condições de saúde e capacidade funcional. Os dados foram incluídos em uma planilha eletrônica do programa Excel da suíte Microsoft. Sobre os dados das atividades de vida diária, a maioria respondeu ser independente para realizá-las. Conseguiram realizar as atividades instrumentais de vida diária e desempenhar até 10 das atividades avançadas de vida diária. Elas estavam ativas e não tinham história de internação e queda no último ano. Estavam com saúde regular, não possuíam dificuldade para realizar tarefas do cotidiano, como curvar-se, agachar, ajoelhar-se, carregar objetos e realizar tarefas domésticas. Não consumiam bebidas alcoólicas e não fumavam. Os medicamentos mais utilizados foram anti-hipertensivos e hipoglicemiantes orais. Discussão e conclusão. O aumento da expectativa de vida e as modificações fisiológicas ligadas ao envelhecimento fazem necessária a preparação dos profissionais para lidar com este público. Obter dados sobre a funcionalidade da população idosa é importante para a distinção entre as taxas de envelhecimento ativo, a pessoa possui característica do envelhecimento natural denominado como senescência, e o envelhecimento senil caracterizado como processo patológico. É por meio da utilização de instrumentos de avaliação que podemos ter o objetivo de planejar o cuidado, implementar e levar ao melhoramento do bem-estar e da qualidade de vida. Nos resultados deste estudo, as participantes e sua maioria demonstrarão por meio de suas respostas que realizavam suas atividades de maneira independente. Diante do exposto, essas avaliações são importantes para estabelecer o foco da intervenção. Geriátrica e genotologia. Então, esse foi o trabalho. Obrigada.